Bom dia meu povo, aqui é Admilson do canal Pós um Prontinho, mais uma vez aí pra vocês, chapeando vocês como sempre aqui, com a graça de Deus. E hoje pessoal, tô com uma super dica aí pra vocês aí, de como nós fazemos um delicioso chá da graviola, é isso mesmo, pra quem tá com dores de estômago, dores de ureia, dores no fígado, pra diversos benefícios, esse chá é bastante glorioso. Eu vou deixar um link bem legal aí na descrição aí, pra você estudar mais aí, a respeito, ver os benefícios que essa folha aqui, ó, faz para a sua saúde. Então se você tem bastante dores, muita coisa aí, problema, garanto que esse chá aqui vai te ajudar. Então se você quer aprender, como é que se faz o chá, assista o vídeo até o final e vem comigo. Voltando aqui gente, como nós podemos ver aqui, é, nós já estamos aqui com um copo de água aqui, eu já adiantei o espaço aí, é, já fiz aqui ó, como vocês podem ver. Tá uma delícia, essas folhas gente, é, tudo de bom, é, se vocês pesquisar aí no, no Google, vocês vão ver aí que o que eu tô falando é realmente verdade mesmo. O benefício que essas folhas tem aqui, não tá de brincadeira gente, então vale muito a pena aí, você fazer esse chá aí, preparar aí, se tiver qualquer, quase qualquer tipo de dor dentro do seu organismo aí, essa folha aqui ajuda aí a combater aí e a melhorar, então vale muito a pena. E o modo do preparo é muito simples, você só precisa ter aí, a sua cambuca aí, você vai adicionar um copo de água, pra cinco folhas, no máximo, você bota aí, em seguida você adiciona água, eu não vou adicionar, porque nós já fizemos aqui, como vocês podem ver aí, é, tá bastante delicioso, nós vamos, botar aqui agora pra nós vermos, experimentar aqui com vocês, apreciar, essa delícia, se vocês quiserem, gente, vocês podem botar uma suquinha, também aí, pra variar, mas, é, eu gosto mais, dele, puro, porque puro, gente, é, vai ser bem melhor, pro nosso organismo aí, dores, de, 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 de fragmentação aí, que você tiver aí, esse chá aqui, vai melhorar, então, é confirmado, pode procurar aí, vou apreciar aqui, muito bom mesmo, gostei muito, e, o vídeo dele foi isso aí, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado, se você estiver gostado, você já sabe aí, compartilha com as amizades, fiquem com Deus, tchau, 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 O que é isso?